Um dia depois da resignação do Papa, D. José Policarpo, o cardeal mais velho ainda na atividade na Igreja Católica, falou aos jornalistas sobre a figura de Bento XVI e a surpresa do anúncio de uma resignação que ninguém esperava. Bento XVI, José Ratzinger, é das inteligências mais brilhantes do século XX e do princípio do século XXI. É um homem que eu tive a sorte de contactar de perto, porque junta à profundidade intelectual de um grande professor universitário, portanto, durante muitos anos, uma sensibilidade artística notável. E é um homem de uma piedade mais a pender para a mística do que para a intelectualidade. É realmente um homem, aliás, nos escritos, sobretudo os escritos do Magistério Papal, e se repassa-se a um texto lindíssimo, escondificado para a história, onde ele junta exatamente a profundidade intelectual de um grande teólogo, à sensibilidade do artista que o leva a estar sensível à realidade das coisas, apanhou-nos de surpresa, consta pelas notícias que apanhou de surpresa mesmo os colaboradores mais próximos, portanto, a Cúria Romana, e eu compreendo, porque o João Paulo II quis resignar, mas fizeram-lhe uma pressão tal, a antorragem dele fez-lhe uma pressão tal, que levou-o a desistir da opção que tinha tomado. Portanto, certamente, vem de 16 para levar até ao fim a sua decisão, o melhor que fez foi não dizer a ninguém, e surpreender toda a gente com a decisão que tinha tomado. É uma decisão de grande lucidez, de grande generosidade, e que faz história, porque a partir deste momento, a partir desta opção de 2016, aquele tabu, ponhamos a palavra em aspas, de que o Papa era intocável, ou seja, que não se lhe aplicava o princípio geral de que quando as pessoas não estão capazes de exercer o seu ministério, devem abdicar, a partir deste momento, quer dizer, embora penso que não se farão regras, porque é difícil fazer regras para o Supremo Legislador, mas que os futuros Papas, se estiverem na circunstância de precisarem tomar essa decisão, estão muito mais livres e será muito mais normal tomá-la depois deste gesto histórico de 2016. D. José Policarpo não sabe quem será o próximo Papa, mas considera importante que seja alguém novo. Bem, eu não tenho neste momento, vou-lhe dizer com toda a franqueza, a minha posição. Eu penso que nós temos que identificar, penso que, espero que sim, que nós devíamos eleger um homem mais novo, portanto, que fizesse um pontificado. Aliás, tem havido uma certa alternância entre pessoas mais jovens, João Paulo II foi eleito com 59 anos, e depois pessoas mais velhas. Eu penso que é normal que este conclave escolha uma pessoa mais nova. Quanto ao perfil do próximo Papa, o Cardeal Patriarca de Lisboa espera que ele não tente imitar o estilo de nenhum dos Papas anteriores. É a nossa obrigação de eleitores tentar escolher a pessoa que responda aos desafios deste tempo, mas eu não estou à espera, aliás, penso que seria errado alguém dizer Papa a querer imitar este ou aquele. Quando a gente recebe uma missão tão grave como essa, tem que procurar o seu próprio caminho de autenticidade. No que diz respeito à sua própria sucessão no Patriarcado de Lisboa, D. José Policarpo considerou-se ser pouco provável ser substituído antes da eleição do novo Papa. Estou numa disponibilidade total. E, portanto, é evidente que com estes acontecimentos, se este Papa nomear o meu sucessor até o 28 de fevereiro, tudo bem, é pouco provável, mas tudo bem. O processo está em curso, haverá aí um intervalo que é à espera que o novo Papa entre. Entra em funcionamento, mas neste momento não sei imaginar o que vai acontecer, porque ninguém me disse, não me deram promenados do andamento do processo. Estes processos são feitos sem pressa. Graças a Deus, as pessoas que quando olham para mim acham que eu tenho boa saúde. Tenho. E, portanto, que me vou portanto bem. Mas não lhe sei responder a essa pergunta. Ben-16 resigna a dia 28 de fevereiro pelas 20 horas de Roma, 19 horas em Lisboa. O conclave que elegerá o novo Papa será marcado depois dessa data. E, portanto, que elegerá o Papa será marcado depois dessa data. E, portanto, que elegerá o Papa será marcado depois dessa data. E, portanto, que elegerá o Papa será marcado depois dessa data. E, portanto, que elegerá o Papa será marcado depois dessa data. E, portanto, que elegerá o Papa será marcado depois dessa data. E, portanto, que elegerá o Papa será marcado depois dessa data. E, portanto, que elegerá o Papa será marcado depois dessa data. E, portanto, que elegerá o Papa será marcado depois dessa data. E, portanto, que elegerá o Papa será marcado depois dessa data. Obrigado.